Oi gente, hoje vamos fazer um pão de tapioca super fácil de fazer, que lembra muito pão de queijo. Aqui temos a massa pronta para tapioca, vamos usar 300 gramas, 250 ml de leite, 2 colheres de sopa de margarina, 1 ovo, 3 colheres de chá de açúcar e 1 colher de chá de sal. Separamos aqui as 300 gramas da massa da tapioca pronta, vamos colocar ela nessa forma, vamos espalhar bem. Agora vamos levar para assar, a temperatura do forno a 180 graus por 15 minutos. E olha como ficou sequinha, vamos passar ela para essa vasilha? Com o auxílio de um garfo, vamos quebrar a massa o máximo que a gente conseguir. No liquidificador vamos acrescentar o leite, a margarina, aqui está bem quente, minha margarina está meia derretida, o ovo, açúcar, o sal e vamos bater bem. Vamos adicionar a mistura do liquidificador e vamos deixar hidratar por mais ou menos meia hora, 40 minutos. Nessa forma eu coloquei somente papel manteiga, caso você não queira usar o papel manteiga, usa a margarina, o óleo e a farinha de trigo. Nessa vasilha colocamos um pouco de água, vamos passar um pouco de água nas mãos, para a massa não grudar. Pega a quantidade que você queira e modele os pãozinhos. Bom, eu gosto de pincelar uma gema de ovo por cima, mas caso você queira, não precisa. Vamos levar para assar, a temperatura do forno a 180 graus por aproximadamente 15 a 20 minutos. Gente, esse pão é muito fácil de fazer, é super saboroso e lembra muito pão de queijo. Caso você queira, adicione um pouco de queijo parmesão e também pode acrescentar o presunto e o queijo junto. O difícil vai ser parar de comer. E aí Tchau, tchau.